Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro... Alguma coisa caindo, do céu. Alguma coisa batendo forte. Eu sou o Douglas do canal Douglas EPJ Informática. Esse é o Felipe do... Do canal Smart Tech. Se inscreva no canal dele. E hoje, meu amigo, temos cenas... Eu prometo que é o último título, o cara até achou, né? O cara tá reclamando ali, ó. Coloca o título aí. Bati o drone, olha que deu. Mas vou fazer o quê? Bati o drone, velho. Foi um acidente. Olha essa cena, coisa de cinema. O dronezão tá rolando, de boa, filmando o rio. Lá, lari, de boa. E tá filmando, tranquilo. Tudo bem aí, né? Já tinha feito todas as filmagens. Tinha que inventar a moda, né? Ficou muito bonita a cena. Aí ele vai. Beleza. Quando, de repente, eu falo o quê? Vou voltar chutado e vou frear, né? Beleza. Vou frear. Cala, ó, vai. Ó, a manobra. Virei de novo e acelerei mais, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Vou meter a mão e vou frear, ó. Só que o drone não freia, ó. O drone chapou no galho, moleque. E o desespero, velho. E o desespero, meu Deus do céu, velho. Bagassou, velho. Quebrou as hélices, tudo. As pontas das hélices. Mas vou falar a verdade. O bicho é muito resistente, velho. Aí, ó. E acabou. Consegui controlar ele. Beleza. Voltando aqui pra filmagem. Segura aqui, Filipe. Fica mais fácil. Segura o... Aqui. Olha só pra você ver o estrago. Vamos lá. Mostra as hélices pra ele pra saber o que que foi. Cara, o drone é muito resistente, velho. Com esse tombo que você acabou de ver no vídeo, ele quebrou só duas hélices, ó. Aqui, como você pode ver, ó. Tá vendo? Esses dois pedacinhos aqui, ó. Ó. Nessa hélices só quebrou essa beiradinha, tá vendo? Cheio de coisa verde que ele bateu no lugar da árvore lá. Também quebrou aqui. E quebrou aqui, ó. As outras duas hélices. Ó. Interaça. Intacta. Intacta, velho. Você viu a velocidade que ele tava e você viu como ele bateu, velho. De cheio. Já pedi, né? Mais dois kits de hélice, né? Porque esses caras amador, foda. Fica batendo. Esses caras amador, né? Esses caras amador. Fica inventar jogar o trem na árvore. Não. Aí, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Lá, como vocês podem ver, tinha duas árvores. Um do lado, outro do outro, certo? E em cima elas emendavam. Deixa eu voltar assim aqui. Vou voltar pra cima aqui. Vou voltar pra cima aqui. Vou voltar aqui. Vou voltar pra cima. A parte que o rio chutava aqui. E... Ó. Olha só. Como vocês podem ver aqui, ó. Ó. Árvore. Árvore e árvore. Tem só um buraco aqui, né? O que eu fiz? Eu chamei o drone pra vir aqui e ele já deu uma variada e ele não freou. Ele passou direto. Então, o que que eu recomendo? Se você tem alguma coisa em volta, ele causa uma própria turbulência nele. Eu aprendi da pior forma, né? Mas você pode fazer do jeito que eu não faço cagada. Aí, beleza, né? Pedi pra frear. Tá vendo? Galhos aqui, ó. Não parou. Olha a cara do menino. Olha a cara do menino. Vai frear. Vai frear. Ó. Olha a sobrancelha baixada. Ai meu Deus. Vai acontecer. E eu chamei nesse galho. Por quê? Quando ele tá muito rápido e você tem, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz passando por debaixo da ponte. Qualquer coisa que tiver em cima, você cria uma... Ele mesmo cria uma variação nele mesmo. Uma turbulência. Ele cria uma turbulência nele. Então, esse é o meu vídeo que eu fiz sobre o acidente. A minha experiência que eu tive, agora eu aprendi da pior forma, mas aprendi... Quebrando, né? Quebrando a S, né? Começava com o carro, mas poderia ser pior. Tipo, eu fiquei muito preocupado na hora, por exemplo, com o gimbal. Exatamente. Ou só um gimbal 800 reais. Então, a primeira coisa que eu fui atrás era do gimbal. Eu consegui controlar ele um pouquinho no final, mas não recomendo. O que eu tô fazendo agora? De longe eu faço isso. Nunca mais faço de perto. Quero frear? De longe eu freio e faço a filmagem. Igual o vídeo que eu fiz no Balneário Bernardes. Tá sendo editado ainda. Eu vou consultar meu editor e vou me consultar aqui pra ver também. Exatamente. O editor agora, né? Tem que comandar as coisas por aqui. A gente tem que sempre ter a melhor... Tipo assim, não é feito de qualquer jeito. Exatamente. A gente tem que fazer a coisa bem caprichada pra você ter a melhor experiência visual e do áudio também. Então, o áudio visual tem que sair perfeito. Perfeito. Então, essa experiência que eu tive, que eu bati o drone e olha no que deu. É o último título. Fica tranquilo, não fica aborrecido. É o último título. Fica tranquilo que eu não vou fazer um vídeo lá, é... Metir o drone na Nutella e olha no que deu. Na Nutella e olha no que deu. Olha no que deu, velho. Mas, essa é a minha experiência. O drone tá vivo, tá? Não se preocupa também. Deixa eu pegar ele pra vocês... Pega lá pra eles verem. Não limpei ele, tá? Do mesmo jeito que ele vê, só troquei as redes, ó. Vivaço, olha aí, ó. Sem nada, de boa. Nenhuma expressão. Deixa eu colocar ele mais pra cá, você filma aqui. Isso. Aí você consegue quadrar ele melhor. Tipo, pra cá, assim, ó. Isso. Vamos ver. Aqui é que eu posso ligar a luz também pra ficar mais claro. Olha aí. Ó, tá intacto, ó. Tá vendo? Tá com algumas marquinhas, mas é da sujeira. Não sofreu nada, cara. Nada, né? Imbl tá inteiro. Ó, Imbl tá inteiro. Tudo cheio de bola. Tá desligado. Ó. Cara, é um drone muito resistente. Eu não sei se o Maverick teria sobrevivido a essa batida, velho. Porque, como você viu na filmagem, ele fez assim, ó. Exatamente. Ele tava numa velocidade muito rápida. Ele tava muito rápido. Ele tava muito rápido mesmo. Ele tava chutado, tanto que não deu tempo de frear. Ele bateu de frente, né? E tá aí, ó. Inteiro. Sobrevivido aos motores. Então, depois disso, eu já fiz um monte de filmagem com ele. Então, e outra coisa que eu conversei também com um amigo meu. Ele tem um Maverick. Um Phantom 3 Pro. Ele falou o seguinte. Douglas, essas helis que bateu, não usa ela mais. Evita de usar elas porque, por exemplo, suponhamos que essas duas aqui estão boas, certo? Mas vai que elas estão com algum trincado, alguma coisa e sei lá. Tô 500 metros de altura, um exemplo. Quero fazer um teste de altura. E ela vai lá e quebra. Nossa. Já era o drone. Já era o drone, né? Então, por meio das dúvidas, não use. Tipo, tá funcionando, tá vendo? Tá boa, ela bateu. Não usa. Usa o kit novo, sabe? Muito mais barato. O que você prefere? Pagar 2.800 ou comprar um kitzinho de helis de 40 reais? Com certeza as helis. Então, fica aí a dica pra você aí do meu acidente. Graças a Deus não aconteceu uma coisa mais séria. Não tinha ninguém perto, entendeu? Geralmente, quando eu fazer esse tipo de manobra, eu tô sozinho. Então, por segurança mesmo. E agora, mais do que nunca, já sei o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer. Essa foi a minha experiência. Deixa a sua experiência embaixo nesse comentário. Já passou apurado? Foi manobrar o drone de UV aqui ruim? Deixa os seus comentários aí embaixo aí. E o que você achou desse vídeo? Sua opinião é muito importante. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Dá um curtinho embaixo. E deixa nos comentários aí. Eu sou o Douglas. Te agradeço por esse vídeo até aqui e... Eu te agradeço por ter visto esse vídeo também, né? Desse acidente aqui que aconteceu. Mas, graças a Deus que tudo vem. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!